Olá, o meu nome é Sofia Gonçalves e na sessão 6 do Clube das Criativas estive à conversa com a Lisa Moura e agora acabo de me apresentar e instigar mais uma conversa com a designer e investigadora Isabel Duarte. Quando eu fui convidada pela Lisa e ela me descreveu os propósitos deste podcast e o modo como ele funcionava que eu li como uma corrente de sororidade em que a última convidada tem por missão convidar a seguinte de imediato e sem hesitações pensei na Isabel. A pergunta que me ocorria era como é que era possível continuar este Clube das Criativas sem incluir o Errata um projeto de investigação e plataforma de publicação onde se questiona a visibilidade das mulheres na história do design gráfico portuguesa que a Isabel criou em 2020 e que mantém até hoje a par da sua investigação e interesse pelas múltiplas intersecções entre design e feminismo. Por isso, obrigada Isabel por teres aceitado este convite. Na tua biografia tu declaras o teu interesse pelo poder da educação quando aliada à construção da disciplina como agentes de mudança. Nós sabemos que o design, nas últimas décadas, na última década, tem sido marcado por crescentes preocupações com a identidade, não é? De género, etnia, orientação sexual e, por outro lado, vemos salas de aula que são maioritariamente frequentadas por mulheres cada vez mais conscientes, interessadas em rever os moldes como se ensina o design que é, como sabemos, também uma disciplina ainda fortemente ancorada em lógicas patriarcais. E, por isso mesmo, depois desta grande introdução, queria precisamente começar por aqui. Como é que descreves o que é que fazes ou aquilo que te motiva na encruzilhada de todos estes assuntos? A história do design, o feminismo, a pedagogia e como é que daqui imaginas ser possível extrair as tais hipóteses de mudança? Olá, Sofia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, o teu convite e a oportunidade de estar aqui neste podcast e também agradecer ao Clube dos Criativos pela oportunidade. Eu, respondendo à tua pergunta, o meu despertar para o feminismo foi tardio e foi lento, foi bergulhando lentamente. Mas aconteceu porque eu me fui apercebendo ao longo da minha vida que o mundo é dominado pelo homem branco, não é? A minha sala de aula também era maioritariamente frequentada por mulheres, mas os nossos professores eram homens. Estou a falar especificamente da licenciatura que fiz nas Belas Artes do Porto. As referências que nos eram dadas e sobre as quais nós falávamos eram masculinas, europeias, norte-americanas, brancas, por aí fora. E na minha carreira profissional também fui sempre tendo uma figura patronal masculina. A determinada altura eu comecei a questionar se havia um lugar para mim no design e também comecei a ter vontade de me rodear mais de mulheres e não encontrava facilmente esse espaço em termos de trabalho. Então comecei, este berbulhar de frustrações o levou-me a procurar literatura sobre o assunto e comecei cada vez mais a educar-me sobre feminismo, sobre patriarcado e a questionar. Há uns dias atrás, por acaso, ouvi um podcast que se chama Feminismos em Ação, que é de uma iniciativa chamada FemGlocal. E uma das convidadas era a Alexa Santos, que eu gosto sempre imenso de ouvir, é uma ativista portuguesa, faz parte do IMUN, do Instituto da Mulher Negra em Portugal. E ela dizia que o feminismo para ela é perguntar porquê, a tudo porquê. E eu concordo com isto plenamente e é neste exercício de perguntarmos porquê, sobretudo, porquê é que os meus professores eram homens, porquê é que estas referências são de homens, porquê é que os meus patrões são homens, etc. Começamos a percebermos que há imensa misoginia sistémica que se manifesta em pequenas microagressões que, uma vez tornando-se visíveis, são impossíveis de ignorar. E então esta motivação levou-me a pensar o projeto da Errata e eu tinha interesse, especificamente, tinha interesse em encontrar o lugar da mulher na história. Portanto, foi por isso que, porque tinha um interesse pessoal em encontrar referências de mulheres, especialmente na história do design portuguesa, porque aí então, no contexto português, era extremamente visível a falta de mulheres como referência. Não vale a pena dar muitos exemplos, mas basta olharmos para aquelas coleções de designers portugueses que foram sendo editadas ao longo das últimas décadas e só um livro é que é sobre uma mulher que é designer de moda, que não é um acaso. E depois há um outro livro sobre os R2 em que a metade dos R2 é uma mulher que é Elisa Arramalho, mas eu já não tenho ideia certa de quantos livros é que são, mas são mais de 20 e é chocante que só um deles é que seja sobre mulheres. Então, por causa disso, comecei a ter interesse em procurar as mulheres na história, daí a história do design, o interesse na pedagogia ou na educação é porque eu acho que é na sala de aula e é trabalhando com as gerações que estão agora a sair e que estão muito preocupadas com este assunto, eu acho que isto não é de todo novo, acho que juntando o feminismo e a educação podemos facilmente, facilmente não será, mas podemos encontrar as tais hipóteses de mudança que tu falas. Eu acho que a mudança se consegue fazendo este questionamento de porquê a tudo e eu acho que a sala de aula e a educação dão-nos um lugar muito apropriado para este tipo de questionamento. Sim, isso pelo menos é também a minha experiência na sala de aula e normalmente quando lançamos alguns projetos onde os alunos têm alguma liberdade de escolha nas temáticas, grande parte das alunas opta por exatamente perceber o porquê destas invisibilidades e também a importância dessa invisibilidade se transformar naquilo que tu disseste, qual é que é qual é que é o meu lugar, se de facto a história só marca lugares para outras pessoas, onde é que está o meu lugar? Tu descreves o teu trabalho de investigação como, e vou passar a citar-te, seguir pistas com alguma intuição e alguma sensibilidade. Eu achei esta definição muito sugestiva e também muito reveladora de uma forma distinta de fazer investigação, uma outra forma de colocar o porquê, como tu falaste há pouco, e por outro lado ela também se calhar mais próxima daquilo que nós reconhecemos ser uma subjetividade feminina e é um pouco disso que eu também, que também se vem a reconhecer no trabalho que tens desenvolvido no Errata. Na publicação que acompanhava a exposição, que tem exatamente o mesmo nome do projeto, não é Errata, que depois tinha o subtítulo, uma revisão feminista à história do design gráfico português, que teve a tua curadoria e a de Olinda Martins. Nós podíamos ler, e vou novamente citar, porque acho que é uma frase bastante sugestiva para a pergunta que eu depois te quero fazer a seguir, Então, vou passar a ler. Chegou a altura de dar espaço às mulheres e propor uma Errata à história do design gráfico. Para verdadeiramente reconhecer as mulheres no design, temos de perceber que o design não é uma prática solitária, mas um processo coletivo, que não é linear como a história do design nos ensina. Essa história é focada na narrativa simples, protagonizada pelos corpos normativos, brancos, ocidentais, cisgênero, das estrelas masculinas do design. A história do design é, então, um trabalho de muitas mentes, muitas mãos, muitas disciplinas. A dificuldade em documentar a pluralidade desta messy history proporciona um sistema que seleciona as histórias mais claras, desvalorizando outras. Tu já nos falaste um pouco do que é que nos levou ao projeto, o que é que te levou a este projeto, ao Errata. Se calhar, poderia ser interessante agora também perceber em que ponto se encontra e quais é que se calhar são as tuas próximas motivações no contexto deste projeto. Sim, eu posso falar ainda um bocadinho mais sobre o que é que me levou ao projeto, o Errata, porque eu acho que tem algum interesse, se nos estiverem a ouvir, por exemplo, alunas ou alunos ou pessoas com vontade de fazer projetos e não sabem muito bem como, eu gosto sempre de contar que eu, com este borbulhar de frustrações que eu falava antes, decidi concorrer a uma bolsa que a Câmara do Porto ainda faz concursos anualmente, que é o Criatório, e ganhei. E foi assim, de repente tive a oportunidade, com algum dinheiro, não era imenso, mas suficiente para fazer a exposição, tive a oportunidade de dar um salto que eu andava há muito tempo à procura na minha carreira sobre como fazer, porque não é fácil, muitas vezes, encontrarmos tempo. No meu caso, depois de ter feito o mestrado, também nas Belas Artes do Porto, trabalhei seguidamente em estúdios de design e revistas e jornais e por aí fora, durante mais de 10 anos, e no vai e vem de uma vida normal, às vezes é muito difícil de encontrar espaço e tempo e dinheiro para fazer este tipo de projetos. Portanto, eu acho sempre que é uma boa ideia, se alguém tiver vontade de procurar estes apoios e a tirar-se de cabeça, que foi o que eu fiz, e na verdade, quando escrevi a candidatura com a Olinda, o projeto ainda estava muito, muito no início do seu desenvolvimento, e foi com a bolsa que começamos a investigar mais e que o projeto se maturou, portanto, é sempre uma boa ideia. Ao fazer o projeto de Rata, portanto, quando comecei a identificar esta lacuna na literatura sobre design gráfico, ou design em geral em Portugal, e comecei a procurar mulheres designers para, a ideia, quando concorremos esta tal bolsa de criatório, era que fazer uma exposição inicialmente sobre quatro mulheres, que já sabíamos e conhecíamos o trabalho, que eram Alda Rosa, a Cristina Reis, a Maria Kael e a Candida Ruivo, mas depois começou o processo de investigação em que fomos falar com as mulheres destas quatro, só três é que estão ainda vivas e fomos falar com elas, e ao falarmos com a Alda Rosa, com a Candida especificamente, começamos a descobrir que elas tinham muitas colegas mulheres e que havia muito mais mulheres para descobrir, e tinham trabalhado com mulheres, estudado com mulheres, portanto, havia um... a nossa amostra foi começando a crescer, a crescer, a crescer, e então, na exposição, apresentamos o trabalho de 17 mulheres. Muito nesta lógica de uma mulher que dava-nos a indicação de outra, que nos dava a indicação de outra, e fomos construindo assim a rede. Ao fazer... mas eu estava a fazer este projeto de rata com a Olinda, da exposição, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ambas mantínhamos um trabalho o tempo inteiro, etc., portanto, e foi feito num ano, que não é um espaço assim tão grande, e eu fiquei com muita vontade no final de continuar, porque achei que não tinha explorado tudo, e ficou imenso por fazer. Havia muitas outras mulheres por descobrir, havia muitos outros trabalhos e muitas outras questões que foram levantadas neste processo. Esta ideia de que o design não é uma prática solitária, mas um processo coletivo, levanta... ao pensarmos assim, levanta muitas outras questões. Não só faz sentido trazer mulheres para a história do design e mostrá-las numa exposição como a Errata, mas questionar como é que se faz história, porque é que se faz história desta maneira, quem é que a escreve, etc. Lá está o tal porquê de tudo. E por causa disso decidi continuar uma investigação em doutoramento sobre o assunto. Em paralelo à exposição também comecei a desenvolver um podcast, que foi uma forma também de trazer estas conversas que eu estava a ter com estas designers, ou com historiadoras e críticas sobre estes assuntos. Esse podcast eu continuo a desenvolver, tenho estado parado há alguns meses, porque eu tive uma filha e estou numa fase de pausa, mas o podcast vai continuar e vou continuar a trazer estas... a conversar com designers que estavam ativas no século XX, como eram as designers da exposição, mas também continuar a ter estas conversas sobre como se fazes design, como se ensina design, como se escreve sobre design com outras pessoas. Eu diria que o último ano, portanto o ano a seguir à exposição, eu decidi, também porque era assim necessário para fazer esta investigação em sede de doutoramento, decidi voltar um bocadinho atrás e analisar a história do design, lá está, e fazer este levantamento do que é que foi escrito e questionar porque é que foi escrito daquela maneira. E agora nos anos que se seguem vai ser mais um trabalho de campo em que vou continuar a tentar encontrar mulheres designers e a perceber, mais do que tentar inseri-las na história do design como mulheres ilustres que devam ser reconhecidas, mais perceber qual é que foi a história delas, como é que foi a experiência delas, se encontraram estes problemas sistémicos de misoginia, e de que forma é que o facto de elas serem mulheres limitou ou fechou o mundo delas profissionalmente. Pois, eu acho que estás-me a dar aqui um conjunto de pontes para aquilo que eu tinha como a próxima questão, e que parte assim de uma espécie de historiata pessoal para chegar à questão que te quero fazer. Eu lembro-me quando visitei a exposição da Errata no Porto, em 2021, filo na companhia de três designers do género masculino, o Mário Moura, o Nuno Coelho e o Pedro Nora. Agora, foi uma questão de circunstância, mas acabou por ser curioso fazer aquela visita com estes três designers críticos e professores, que eu muito admiro. E a discussão que se gerou a seguir foi assim muito estimulante, foi muito aguerrida, e ao mesmo tempo, talvez, assim, em retrospectiva, aquilo que eu sinto é que talvez tenha sido a voz mais crítica, porque me pareceu, no imediato, que a adição de nomes, de autoras, designers à história, prosseguia estas formas de entender a prática da disciplina e também a sua forma de construir a sua própria história, nos moldes de sempre, não é? Ou seja, se calhar substituir a narrativa dos heróis pela narrativa das heroínas. E um dos argumentos que eu fui lançando é que, ah, preferia ver, se calhar, uma coisa mais próxima daquilo que são uma história das ideias moldada por esta intenção, não é? Que tu tão bem sublinhaste o porquê, o fazer perguntas a tudo, não é? E, portanto, o que tem mais a ver com essa perspetiva feminina preferia ver essa história das ideias, dos grandes temas, ou dos motos, ou das condições que fazem mover, ou pelo contrário, paralisar aquilo que é a produção artística ou o design em determinados períodos. Mas, também me lembro que no meio destes três homens, não é? Designers, professores e críticos, senti que podia estar a ser extremamente injusta, porque deveria estar a discutir isto contigo, não é? Portanto, se calhar, de alguma forma, este podcast foi a forma que eu encontrei de reverter aqui um bocadinho o curso desta pequena e significante história pessoal. Até porque, tal como tu nos estás a explicar, não te interessa apenas adicionar esses nomes, não é? Recuperar esses nomes da história, que é relevante, obviamente, mas também perceber cada vez mais como é que se escreve a história desta disciplina, em que condições é que estas mulheres operaram, para depois dar origem a este esquecimento sistémico, não é? Portanto, aquilo que me aconteceu como crítica foi uma crítica completamente imediata, não é? À Flor da Pele, depois de ter visitado a exposição. Por isso, gostava que nos falasse um bocadinho do modo como é que entendes, então, esta ideia de história, quando ela é moldada pelo feminismo, não é? A tal messy history, e como é que a errata procura seguir esse trilho? É errata ou a tua investigação? Quer dizer, não precisamos estar sempre colado ao projeto, embora que eu acho que, felizmente, no teu caso, as duas coisas se unem, não é? Possibilidade de investigar e desenvolver um projeto com outro tipo de dimensão pública imediata, não é? Eu concordo plenamente contigo. Essa questão de como se destrói a narrativa do herói e ao mesmo tempo se mostra e se salienta o trabalho de mulheres é uma questão muito difícil e esteve sempre presente enquanto eu e eu, Linda, pensávamos na curadoria da exposição. Eu gostava imenso de ter estado presente nessa conversa. Aliás, eu já tinha sabido pelo Nuno Coelho, que é o meu orientador, que tinha sido uma conversa interessante e fiquei com pena de não teres feito parte, mas ainda bem que estamos aqui hoje. Estamos aqui. Na verdade, nós passamos por uma fase muito longa e messy também de pensar como é que poderíamos fazer esta exposição sem continuar essa narrativa do herói. E houve muitas ideias que nos passaram pela cabeça. Por exemplo, inicialmente a ideia era nivelar, portanto, não destacar o trabalho de cada mulher individualmente, mas ter o trabalho todo misturado e organizado de outras formas. Portanto, por exemplo, organizado por objetos. Têm os livros todos juntos, as capas de discos todas juntas, os cartazes, etc. Mas depois achamos que esta perspectiva é muito focada no objeto de design, que também é um problema da história de design. Esta obsessão pelo objeto sem se perceber o contexto em que o objeto é criado. Depois também pensamos uma organização completamente aleatória, até. Quase que um objeto levar ao outro. Um objeto que tivesse uma imagem de um pássaro, que era um cartaz, podia a seguir levar-nos a outro, a um disco que também tem um pássaro na capa, e esse disco era azul, e a seguir mostrávamos uma capa azul por aí fora. Mesmo salientando a ideia de que a organização de objetos pode ser completamente sem nexo, sem sentido, porque todos os processos de curadoria não são neutros. E, portanto, a nossa ideia era montarmos assim uma exposição até quase um bocado sem sentido, e depois oferecer às pessoas quase mapas, possíveis mapas. Um mapa de feminismo, então todos os objetos que tivessem marcados a vermelho estavam associados a feminismo. Um mapa do ativismo, um mapa de uma designer em particular. E aí estávamos quase a dizer, ok, curadoria pode ser qualquer coisa, temos aqui este mapa se fosse uma curadoria desta forma, etc. Mas o que nós nos apercebemos é que já existem imensas formas, hoje em dia, de esconder o trabalho das mulheres. Já fazer uma exposição extremamente críptica que também não salientasse aquelas mulheres em particular, não lhes ia fazer justiça. Ia ser mais uma forma de esconder o trabalho delas por trás de uma forma muito complicada de fazer curadoria. E então nós decidimos que o intuito da errata original é esse, de procurar e mostrar o trabalho de mulheres, e nesse processo tentar problematizar os mecanismos que levaram ao seu escondimento, ao seu apagamento. E então decidimos mostrá-las de forma bastante convencional. Cada mulher tinha o seu espacinho na mesa com os seus objetos de design. No entanto, nós pensamos em três termos e dividimos a exposição em três partes, que eram casa, narrativa e instituição. E foi na construção desses três termos e nos textos que estavam na parede associados a esses três termos que eu acho que se fez muito do trabalho de questionamentos da história corrente. Acho que não temos tempo aqui para eu explicar exatamente cada um destes termos, mas casa estava associado a uma visão patriarcal sobre design. A narrativa tinha a ver com esta desconstrução da narrativa do herói. E a instituição falava mais sobre os designers ou as designers que trabalham por trás da instituição, o que em inglês se chama designer in-house, em português talvez seja o, não sei, designer... Designer da casa, não é? Se bem que é sempre uma expressão um bocadinho. Sim. Mas que traz consigo... Que são designers muitas vezes que estão numa relação não direta com o cliente e, portanto, o trabalho é feito de uma forma mais camaleónica e aqui queríamos falar sobre esta ideia de que o design só é bem-sucedido se for identificável como sendo uma certa pessoa. A questão da autoria, não é? Sim, a questão da autoria. Mas eu acho que, mesmo tendo feito esta exposição desta forma, havia muitas pistas ao longo da exposição que relacionavam com esse questionamento da narrativa do herói. Por exemplo, nós decidimos ter... No final da exposição havia uma parede onde estavam as notas biográficas das 17 mulheres e estas notas foram escritas de forma muito consciente sem as vangloriar. As biografias não as identificam como pioneiras ou como gênias ou como pessoas incríveis que alcançaram o que outras pessoas nunca antes tinham alcançado. São biografias, não são as geografias. E, portanto, e também estas biografias deram-nos a oportunidade de incluir dados muito importantes sobre a história destas mulheres que não são possíveis de mostrar numa exposição de objetos. Como, por exemplo, no caso específico da Assunção Corteville, por exemplo, uma das designers que estava presente na exposição, que teve um papel muito importante como gestora de um estúdio de design, que é importantíssimo no processo de design, mas invisível quando fazemos uma exposição sobre objetos. E quem diz uma exposição diz um livro. E é muitas vezes porque nunca se questiona esta forma de mostrar design, não é? E esta forma obsessiva de olhar apenas para o objeto de design, que acaba por se salientar certas carreiras, porque elas se dão mais a este tipo de formatos. Portanto, uma carreira que tem imensos objetos bonitos, ou que são considerados bonitos, isso é outra questão, o que é que é interessante e bonito e o que é que não é. Uma carreira como a da Assunção, que é feita por trás da cortina, embora seja também ela extremamente importante e essencial, não é traduzida muito facilmente numa exposição ou num livro. E estas notas biográficas permitiam-nos introduzir estes dados, estas pistas, que as mesas onde estavam os objetos não nos deixavam. E, claro, também é importante, e eu ainda achamos também importante, identificar o processo autoreflexivo presente na curadoria, nesse texto do catálogo. E porque nós queríamos que fosse muito claro, quando as pessoas fossem ver a errata e leçam o catálogo, é que a curadoria é sempre um processo problemático, porque é na sua natureza um processo seletivo. E quando fazemos uma seleção, tomamos uma decisão de dar preferência a uma coisa, e não mostrar outra. Portanto, como é que eu, como curadora que está a tentar fazer uma exposição sobre apagamento, depois faz um apagamento também. E, portanto, ao tomarmos nós essa consciência de que a curadoria não é um processo seletivo, tivemos necessidade de deixar escrito que o nosso processo teve as suas preferências e os seus preconceitos, e que é o produto da nossa visão e das nossas experiências. Eu acho que o problema acontece quando o processo de curadoria ou o processo de fazer história se identifica como neutro e não problematiza estas decisões e assume uma posição de verdade absoluta. Portanto, eu acho que eu tento sempre ser muito honesta e explicar como é que cheguei a determinada coisa, e tenho a certeza, e o que eu acho que é interessante é que alguém também vai ver a errada como tu e problematiza, e introduza ali mais questões que eu, pela minha experiência e pela minha visão, não consegui lá chegar, ou não tive essa... porque não tive, se calhar, uma experiência, ou não li qualquer coisa, ou não cheguei até lá. Portanto, eu acho que o que é sempre importante é que continuemos a questionar e a deixar espaço para que outras pessoas possam também vir destruir o que nós fizemos, porque isso é importante. Sim, eu não diria destruir, não é? Mas, como tu dizes, instigar também zonas de discussão e de debate sem, com isso, desmerecer o trabalho que é feito, não é? Ou seja, perceber que sempre que trabalhamos nestes territórios eles são particularmente problemáticos, não é? E está na sua natureza serem problemáticos e, portanto, é importante mantê-los assim e não exatamente como coisa lapidar, não é? Escrita na pedra, daqui não sai. E também foi por isso, desculpa interromper-te, mas também foi por isso que lhe chamamos Errata, porque a nossa ideia era que fosse muito claro logo desde o início que não estávamos a tentar dizer esta é a história e esta é a forma como se faz. É uma Errata necessária e há muitas outras que esta Errata não fez. Mas, isso também, acho que é importante deixar aberto esse convite a outras pessoas a fazerem outras Erratas muito importantes e necessárias ainda. Claro. Esse é, às vezes, um dos perigos de um projeto como o teu, não é? Como, de alguma forma, há tanta coisa por fazer, nós queremos que o único projeto dê resposta a tudo e nunca é assim, não é? Felizmente, e é sempre bom poder haver aqui zonas que outras pessoas depois possam também cobrir, como tu disseste, com outras Erratas. Tu escreveste um artigo sobre o trabalho editorial da Maria Lamas, o trabalho editorial que ela fez, em particular na revista Modas e Bordados. O artigo, o teu artigo, tinha o título Publishing is being present, publicar, é estar presente. E foi escrito para a plataforma Futurist, que eu quis nomear também aqui no contexto da nossa conversa, porque acho que tem feito um trabalho também completamente meritório no contexto e nas zonas de ação que nós estamos agora a discutir. A assinatura da Futurist acho que é suficientemente clara, não é? É o lugar onde feminismo, design e política se encontram. E tu, no teu artigo, descreves, de alguma forma, como é que a Maria Lamas usou a revista como forma de resistência à ditadura, como estratégia de disseminação de modos de emancipação feminina a públicos variados, não é? Desde as mulheres de alta burguesia, a donas de casa, empregadas domésticas. Eu gostei particularmente de ler aquele artigo porque senti exatamente que podias ter optado por uma obra, se calhar, da Maria Lamas, que é um pouco mais consensual, não é? Do ponto de vista historiográfico e até naquilo que é um certo entendimento do feminismo, que é o livro As Mulheres do Meu País, não é? E preferiste centrar-te numa revista como a Modas e Bordados. E, pegando neste exemplo, eu queria exatamente perguntar-te o que é que faz uma grande história, e aqui o grande história tem um orgulhoso H minúsculo, e como é que estas escolhas são úteis na necessária revisão dos modos como se faz a história, não é? Esta com H maiúsculo. Como eu dizia antes, o meu trabalho não é só mostrar o trabalho das mulheres. Uma parte importante do que eu faço é pensar como se mostra e como se discuta esse trabalho. Claro que As Mulheres do Meu País é um projeto interessantíssimo e sobre o qual eu gostaria de ter escrito um texto. Mas, voltando à narrativa do herói, esse é o livro, não é? Que define a Maria Lamas. É o projeto que a glorifica. No entanto, a Maria Lamas só chega a fazer As Mulheres do Meu País depois de ter sido diretora durante muitos anos do Modas e Bordados. E é nesse suplemento que ela começa a interagir com as mulheres de todo o país e a perceber os seus problemas através de... ela começa a usar muito aquelas colunas em que as pessoas podem escrever com os seus problemas e há uma resposta que eu acho que era ela que a fazia, mas sobre vários pseudónimos. Isto também... Estou sempre a voltar ao projeto de errata, mas eu acho que é, talvez, necessário aqui. Também no processo de curadoria, ou ainda tomamos a decisão de não mostrar apenas os trabalhos que unanimamente seriam considerados os mais interessantes. Também mostramos o processo por trás de alguns trabalhos e efetivamente mostramos até exemplos que podem ser considerados pouco interessantes do ponto de vista formal mesmo do design gráfico. Esta decisão foi consciente porque o trabalho de uma vida é um trabalho que inclui muitas etapas. E, mais uma vez, aqui também foi também a decisão, a decisão que eu falava das notas biográficas também tem importância aqui. Há um ensaio da Ursula Le Guin, que, aliás, que é o Ficção como uma Cesta, que, aliás, foi traduzido para português pela tua editora, certo? Sim. Foi traduzido para português por mim, embora tenha sido uma grande aventura e um grande delírio, não é? Porque é um texto que eu tenho, assim, uma paixão incrível e não consegui não o traduzir, pronto. Mas, enfim, foi uma aventura, foi outra aventura. Ainda bem que o fizeste, é super... Eu gosto imenso desse texto e acho que é sempre bom ver traduções porque nem toda a gente consegue ler em inglês. Portanto, é importante esse contributo. Mas ela diz, nesse ensaio, que o herói é uma pessoa que precisa de um palco, de um pedestal, mas ela está mais interessada em escrever sobre a vida, sem heroísmos, que o que lhe interessa são as pessoas e não os heróis. E eu sinto o mesmo. A mim interessava-me perceber a vida da Maria Lamas e os pequenos desvios. Acho que também porque estava naquele momento a começar a tomar consciência das pequenas frustrações da minha vida que me estavam a levar a este projeto de errata e consegui encontrar um paralelo ali na vida da Maria Lamas e interessou-me mais o percurso que ele levou às mulheres do meu país do que propriamente a falar sobre as mulheres do meu país mais uma vez. Queria também dizer, ainda bem que referes a Futuress, porque a Futuress foi muito importante também no processo, para mim, desta construção do projeto de errata. Eu participei em dois dos workshops e foi aí que começou a minha... o questionamento do porquê de tudo e também foi aí que encontrei uma comunidade de mulheres, que era uma coisa que eu andava muito à procura, não só de mulheres, mas maioritariamente de mulheres, e onde consegui partilhar imensos textos, imensas referências e aprendi imenso, aprendi muito mais do que aquilo que dei e acho que é uma plataforma muito importante e foi fundamental para mim e acho que para muitas outras pessoas e ainda bem que existe. Queria deixar esta pequena homenagem porque foi mesmo... continua a ser, mas foi muito importante no início do projeto de errata. Olha, tu há pouco falaste da Ursula Cale Gwynne e eu tinha aqui uma pergunta que partia exatamente desta autora, não é? Pelos vistos é uma autora que partilhamos assim um certo fascínio e que tem sido também de alguma forma recuperada, não é? Ela sempre esteve muito engajada nestes temas e portanto é mais do que justo podermos agora lê-la também. Não só como autora de ficção científica, mas também como ensaísta. E... Bom, já lá vamos à Ursula Cale Gwynne, mas no fundo eu lembrei-me aqui de uma expressão que é muito recorrente, não é? Para caracterizar as mulheres que desempenham um papel de poder ou que tenham de alguma forma... ou que ocupem um lugar de autoridade, não é? Que é aquela expressão. É mulher, mas mais parece um homem. E depois lembrei-me exatamente de um outro texto da Ursula Cale Gwynne que se chama Apresento-me ou antes que nós traduzimos como Apresento-me e que a Ursula Cale Gwynne escreveu precisamente para se apresentar durante uma conferência e... e nessa apresentação ela descreve-se como um homem, como um homem escritor e leva o exercício até ao fim. No fundo, é acima de tudo um texto que é uma imensa sátira, não é? Ao modo como em qualquer profissão as mulheres tiveram que agir em moldes mais comuns ao universo masculino para de alguma forma vingarem na sua área profissional. e também fala exatamente sobre como é que foi tardia esta descoberta do que é que é afinal ser mulher, não é? É um texto muito curioso também nesse sentido. Tu reconheces esta narrativa em muitas das mulheres das designers com que foste falando, não é? Mulheres que foram ocupando uma determinada... um determinado lugar porque de alguma forma se foram aproximando dos moldes de fazer mais masculinos. Reconheces esta narrativa em muitas das mulheres designers com que foste falando ou, pelo contrário, encontraste assim outros modos de apresentação. Eu parti para a procura das mulheres designers muito com a convicção de que ia encontrar muitas mulheres feministas. E isso não foi verdade. Aliás, a errada exposição é um projeto feminista pela revisão que faz da história do design mas não mostra trabalho feminista ou mostra muito pouco. A grande maioria das mulheres apresentadas na exposição não se identifica como feminista e não faz design feminista porque o design feminista e design feito por mulheres não é a mesma coisa. Isso foi para mim uma desilusão mas eu depois percebi que há uma história do feminismo em Portugal dessa geração porque a exposição da Errada estava baleada no século XX e portanto havia muito trabalho de mulheres que estavam ativas nos anos 70, 60, 70, 80 e o feminismo e a palavra feminista tinham uma má fama nessa altura portanto depois de conversar bastante com algumas destas mulheres eu percebi que de facto elas são feministas e questionam muito e foram-se apercebendo ao longo da sua carreira microagressões aqui e ali mas nenhuma delas se define à partida como sendo feminista. Eu acho que é há um livro muito interessante que é o Feminism for the 99% acho que é assim que se chama em que elas explicam isto que só o 1% é que que são normalmente as mulheres brancas europeias classe média por aí fora é que tentam é que conseguem e tentam chegar aos lugares de poder que são preenchidos pelos homens também eles brancos classe média europeus norte-americanos por aí fora o resto os outros 99 não têm essa não têm essa oportunidade e eu acho que o que é importante aqui é questionarmos o que é que é o sucesso portanto não interessa para considerarmos que alguém vingou na sua área profissional ou que chegou ao mesmo lugar de poder que se calhar é de um homem acho que temos mais acho que é mais importante o exercício de questionar o que é que nós valorizamos como trabalho e como carreira como é que nós definimos sucesso como é que definimos que um designer é importante e outro não porque é que há certos objetos que são idolatrados e outros não são porque é que porque muitas das formas como identificamos o sucesso são formas patriarcais muito machistas é ter um estúdio em nome próprio é ter uma estética própria uma autoria independentemente do facto de se essa estética é a melhor solução para o cliente por exemplo eu acho que tem mais interesse pensarmos perguntarmos será que podemos pensar sucesso de uma outra forma e por exemplo no caso da Errata eu fiz esse eu e a Olinda fizemos esse questionamento ao pensarmos em objetos que tinham sido muito bem recebidos pelo público por exemplo ao mostrarmos o trabalho da Candida Ruivo a Candida desenhou o jornal Blitz durante 19 anos foi um jornal super bem recebido pela audiência que se tinha proposto foi colecionado durante muito tempo por adolescentes e jovens adultos era religiosamente comprado pelos amantes da música pelo meu irmão por exemplo no entanto a Candida nunca foi vangloriada nunca foi considerada uma designer de importância e porquê? porque a Candida só fez um projeto e como eu dizia antes por exemplo essa carreira não é facilmente traduzida numa monografia sobre design numa dessas coleções num desses livros da coleção de design que eu dizia inicialmente que só tem homens porque um projeto se calhar não preenche muitas páginas num livro no entanto este projeto foi importantíssimo foi muito bem feito e então não é bem sucedido porque não é não segue os moldes que são considerados de sucesso ou por exemplo no caso de Fátima Roldoarte que era outra designer que estava presente na exposição que fez durante muitos anos também quase 20 acho eu fazia muitas capas de discos da Valentina de Carvalho ela era a tal designer da casa e ela decidiu tomou mesmo a decisão de que não queria definir uma autoria queria trabalhar colaborativamente com os artistas músicos e portanto ela era impossível uma pessoa que está a desenhar uma capa de Marco Paulo hoje e amanhã está a desenhar uma capa de GNR ou música clássica ou da Amália não pode facilmente manter uma estética mas o trabalho dela não é reconhecível como sendo de uma designer só porque nenhum trabalho design é feito só pelo designer é feito pela relação com o cliente pela relação com a gráfica com o autor com o escritor e portanto eu acho que é muito mais interessante se calhar questionarmos o que é que é o sucesso e que carreiras é que são interessantes do que do que tentar continuar os moldes do que é considerado um estúdio de desenho de sucesso ou uma vida que é facilmente traduzida numa monografia por exemplo Sim, pois por isso é que a questão dos modos de apresentação também tem a ver com isso ou seja se calhar se nós conseguirmos valorizar outras modalidades de ser relevante dentro da prática e da história do design outros modos de apresentação dessa prática conseguimos exatamente reconhecer de imediato o valor de algumas destas pessoas tu falaste na Candida Ruivo ela de facto teve o blitz como um jornal como tu falaste de coleção bastante idolatrado por diferentes gerações mas ela sempre antes disso fez parte era a tal designer da casa de um conjunto de jornais portanto teve uma prática muito teve uma prática muito ativa em jornais como o independente antes de passar até por exemplo ao blitz e depois disso dedicou-se ao ensino e de alguma forma marcou gerações porque foi uma excelente professora foi minha colega reformou-se há pouquíssimo tempo e nós tivemos a oportunidade de lhe fazer um momento de homenagem em que compareceram dezenas e dezenas de alunos precisamente porque ela foi uma professora foi e vai ser de outros modos mas foi uma professora que marcou essas gerações da mesma maneira que o blitz marcou sendo um projeto e um objeto de design portanto se nós conseguirmos incluir outras formas de apresentar o trabalho das pessoas percebemos que esta questão do valor que muitas vezes se define por sucesso pode ser uma coisa muito mais plural também e muito menos linear Tu falaste há pouco desta expressão design feminista e a minha próxima questão tem um pouco a ver com isso vou trazer assim um conjunto de nomes vou dar voz se calhar a três autoras se calhar é assim uma coisa um bocadinho excessivamente académica mas eu encontrei nas palavras destas autoras assim uma parte do que eu gostaria de ter dito com esta clareza de ideias a Adriane Rich que é uma feminista escritora e professora norte-americana diz-nos e vou passar novamente a citar que a revisão o ato de olhar para trás de ver com novos olhos de entrar um texto antigo a partir de uma nova direção crítica é para as mulheres mais do que um capítulo na história cultural é um ato de sobrevivência pronto eu achei isto particularmente marcante eu também entendo o feminismo não como uma perspectiva manicaísta mas uma forma de informar o modo como vemos ou revemos o mundo o que tu disseste há pouco estar sempre a colocar um porquê em cima das coisas Maggie Hum que é outra académica inglesa diz-nos que o feminismo não tem uma visão única é uma forma visionária de ver algumas áreas criativas como o cinema ou as artes visuais já tem uma prática e crítica feminista em ação há bastante tempo acompanhando desde logo algumas das primeiras vagas do feminismo em design de comunicação este caminho parece só agora começar a ser percorrido pronto só agora aqui temos que relativizar já houve outras manifestações também acompanhando algumas destas primeiras vagas do feminismo mas no meu entender pelo menos tu com certeza terás se calhar outra opinião também mais informada do que a minha foram sempre atitudes relativamente pontuais alguns nomes na história que conseguiram de alguma forma criar aqui essa pontuação mais feminista na nossa prática mas há quem de alguma forma pertença já a este tipo de cruzamentos por exemplo o cinema e o feminismo já têm uma teoria e uma prática muito exemplar nesse sentido e há uma historiadora do cinema feminista a Annette Kahn que desenvolveu uma tese que é muito empolgante ou seja ela diz-nos que se nós aliarmos feminismo e cinema estes podem fornecer a base para novas formas de expressão para a consolidação de uma linguagem alternativa acompanhada por um outro modo de leitura dessa mesma linguagem e um outro modo de representar o mundo isto é assim quer dizer de uma grande ambição mas ainda assim muito sugestivo parece-te útil este exercício de tentar caracterizar uma produção cultural que é centrada no feminino e pronto e acho que uma parte de ser feminista também é estar consciente que isto também é um enviesamento possível e acima de tudo se calhar esta é assim a minha pergunta mais relevante neste momento tiveste alguma tentação alguma vez essa tentação de classificar o trabalho de design feito no feminino eu vou seguir a tua pista das referências e também vou lançar algumas como dizias o caminho em design e comunicação começa a ser agora percorrido ou agora relativo na minha pesquisa eu acho que uma das primeiras pessoas a aliar o feminismo ao design foi a Sheila Levante de Bradville que publicou um ensaio chamado Feminist Design em 83 e ela tenta fazer uma definição do que é design feminista e um dos pontos que ela refere nesse texto é que o design feminista é um design que convida à discussão e tem vontade de transformar a cultura dominante que eu que para mim foi muito importante esta definição depois em 86 a Cheryl Buckley que é uma estudiadora inglesa publicou um texto bastante conhecido que é o Made in Patriarchy Towards the Feminist Analysis of Women and Design eu acho há aqui um paralelo eu nasci em 86 e portanto quando descobri esse texto já nos meus trintas que refletia tanto aquilo que eu estava a pensar naquele momento foi uma relação pessoal muito engraçada porque eu pensei isto é tudo um bocado novo para mim mas na verdade já está a ser questionado desde que eu nasci e ela ela explica de forma muito eloquente como o patriarcado define e restringe o trabalho das mulheres em design e depois só mais tarde em 94 é que a estudiadora Martha Scordford que eu acho que é americana escreve o Messy History vs Needs History e faz esta interpretação do patriarcado que a Cheryl Buckley tinha começado como meio de opressão no design gráfico em particular porque esse aqui é o primeiro texto design gráfico ou design de comunicação Eu acho que classificar alguma coisa como feminina ou como feminino é um processo de othering eu não sei muito bem qual é a melhor tradução de othering processo de diferenciação de tornar menor ou seja funciona em oposição ao masculino que é a norma portanto se temos necessidade de classificar algo por feminino é porque achamos que o normal é o masculino e eu tenho alguma eu acho esta categorização perigosa porque vem acoplada a uma construção de género patriarcal por exemplo nesse texto da Cheryl Buckley ela diz que as mulheres foram sempre sendo atribuídas certas características femininas elas são mais meticulosas mais atentas ao detalhe e portanto o trabalho delas é mais adequado ao design de moda ao trabalho decorativo à joelheria à cerâmica por aí fora e esta esta interpretação do trabalho de qualquer pessoa sob a lente do género e o género é uma construção social portanto vai mudando conforme a sociedade vai mudando é uma forma muito antiga de diferenciar e reduzir o trabalho das mulheres por exemplo ao fazer a pesquisa para Errata eu percebi que especialmente no início do século XX porque antes de a ditadura começar em Portugal houve uma data de movimentos feministas muito que tinham muita voz ou se calhar não tinham muita voz mas tinham mais voz do que até depois nos anos pós 25 de Abril e e muitas mulheres artistas foram trabalhando com escritoras mulheres também associadas a estes movimentos feministas porque muitos deles tinham como objetivo que as crianças e as mulheres aprendessem a ler e que se educassem e portanto de repente muitos livros saíram muitos livros infantis publicados por estes movimentos por estas associações feministas muitas vezes desenhados por mulheres na altura não se chamava design elas faziam ilustração mas elas na verdade desenhavam um livro todo e portanto eu comecei a perceber que muitas mulheres artistas daquela altura faziam muito trabalho associado à maternidade e ao mundo infantil portanto elas eram muitas vezes chamadas para fazer esse tipo de trabalho que é uma forma de opressão estão a chamá-las para fazer um tipo de trabalho que é associado ao seu género mas depois eram duplamente oprimidas porque depois a forma como o trabalho era visto pelos críticos era mais uma vez definido pelo seu género e por exemplo a Emília Ferreira que é a diretora do Museu do Sociado e historiadora fala muitas vezes tem alguns textos escritos sobre isto e eu falei com ela para o podcast Terrata um bocado sobre estes assuntos e por exemplo ela falava da história de Ofélia Marques que se escreveu muitas vezes na crítica da altura que ela fazia livros infantis e fazia trabalhos sobre crianças para acolmatar a falta de filhos que ela não tinha filhos no entanto o marido dela que era o Bernardo Marques também fez livros de infantis e ninguém nunca interpretou isto como uma forma dele preencher o vazio que uma vida sem filhos lhe trazia e portanto eu acho que quando tentamos categorizar alguma coisa no feminino corremos estes riscos de entrarmos por umas categorizações que são patriarcais e são problemáticas e misógenas e portanto como eu dizia antes o desenho feminista não é só feito por mulheres o feminismo deve ser praticado por todos homens, mulheres pessoas não binárias e acho que a cada a cada passo de fazermos história eu tenho muito interesse neste processo de documentação e a exposição da errata foi uma forma de documentação também nós estamos a introduzir conceitos ou estamos a introduzir as nossas as nossas as nossas visões e a cada momento que se refaz história e se reolha para trás como foi que eu fiz com a errata dá-se um momento de de reajustar essas essas esses preconceitos ou de repensá-los eu acho que claro que ao procurar mulheres que fazem design eu estou a entrar numa categorização e estou a procurar design feito no feminino que é uma expressão que eu não gosto de nada mas eu só o faço porque acho que nem é relevante introduzir mulheres para tentar equilibrar o canon mas o que realmente é importante fazer é questionar o canon não é só equilibrá-lo mas o que me parece ainda necessário especificamente no contexto português primeiro introduzir estas mulheres para depois podermos avaliar o canon Completamente de acordo Tu foste uma das convidadas no projeto Cartas sobre Design que é um projeto da dupla designer Joana e Mariana e este projeto partia assim de um tem uma ideia muito simples com um resultado bastante expressivo portanto a Joana e Mariana convidaram um conjunto de designers para no fundo falarem sobre a sua prática e o pensamento em torno do design a partir de um modelo de comunicação íntimo mas também em desuso que são as cartas e o teu contributo tinha o título que eu acho bastante sugestivo Cartas a Todas as Mulheres Designas Esquecidas Nesta carta tu escreveste e vou passar novamente a citar-te Foram precisos alguns anos para conseguir canalizar a energia necessária para te ir procurar vim à tua procura já faz mais de um ano segui uma ou outra pista e depois em conversa com umas fui descobrindo outras mas ao conhecer-vos comecei a questionar-me afinal como funciona esta coisa de esquecer ao procurar-vos fiquei a saber que muitas de vocês não eram ignoradas quando trabalhavam muitas ganhavam concursos de design faziam trabalhos de grande escala participavam ativamente em ações de divulgação e de organização do design mas ainda assim hoje estavam esquecidas em que momento o louvor passa a turpor cara amiga designer o que podemos fazer para que as mulheres no design hoje não sejam omitidas amanhã eu gostava que tu nos acho que já nos falaste um pouco disso mas se tiveres mais alguma coisa a acrescentar portanto gostava que nos falasses das condições que favorecem este esquecimento sistémico sistemático mas acima de tudo se calhar também para terminarmos com um tom de esperança mais otimista o que é que podemos afinal fazer para que as mulheres 10 anos de hoje não sejam esquecidas amanhã sim eu tenho medo de desaparecer um disco arriscado estou-me a falar de alguma coisa nem por isso uma nota muito pessoal eu estava grávida quando escrevi essa carta estava a passar pela fase inicial da gravidez e que no meu caso me deixou bastante em baixo bastante deprimida e nesse nesse momento da minha vida e neste momento que passo agora que é também difícil que é estar em casa a tratar de uma criança muito pequena eu questionava-me e continuo estava constantemente a pensar o quão injusto é ainda o sistema que envolve a maternidade e quanto cai em cima de nós mães portanto eu acho que um caminho para que as mulheres hoje não sejam esquecidas amanhã passa por tratar as mulheres no trabalho com respeito pagar o mesmo às mulheres pelo mesmo trabalho retificar as políticas da maternidade trazer as mulheres para as mesas e para as reuniões onde se tomam decisões isto falando da prática de design mas relativamente à história ou à prática da documentação publicar mais livros sobre mulheres escritos por mulheres permitir que se façam mais exposições por mulheres e sobre elas e por aí fora voltando àquela citação da Alexa Santos constantemente perguntar porquê porquê que eu não estou naquela reunião porquê que porquê mais uma exposição sobre um homem designer porquê que não há mais mulheres nesta biografia eu acho que só assim se conseguirá destruir este esquecimento sistémico e encontrar o lugar das mulheres o espaço para as mulheres Obrigada Obrigada Isabel eu sabia que esta conversa ia ser fundamental aqui no contexto do Clube das Criativas mas agora tenho ainda uma certeza mais mais viamente e mais prumente Obrigada Obrigada e obrigada pela conversa e pelas perguntas que foram super interessantes